E aí galera aqui é o Gian e eu vou mandar um recadinho pra vocês aí que esperam meus vídeos Eu vou dizer que eu vou gravar videoaulas As videoaulas legais de Photoshop, Fireworks e etc, esses programas de design Eu só vou voltar a fazer videoaulas desse tipo quando comprar um processador melhor Esse processador que tá um pouco velho e tá travando muito quando eu tô gravando É muito difícil né, ficar fazendo um negócio bom, um vídeo agradável com o PC travando Então eu vou fazer alguns videos simples que não utilizam muito o processador pra não ficar travando muito E pra mim não parar de ficar postando vídeo né Alguns gostam dos meus vídeos, outros não, mas é isso aí Eu faço isso sem fins lucrativos Faço porque eu gosto, gosto de ensinar Então é isso, o recado tá dado galera Falou